Juvenal ou Repórter E aí foram roubar os botijões Essas são as informações que nós temos As primeiras informações Vamos subir da polícia Tem a falar o que disso aí? Você é um gato Só vai falar na presença da sua tira Tem nada pra dizer? Como foi a ocorrência aí, amigo? Mas lá foi o seguinte Por volta da uma hora da madrugada O proprietário O proprietário ligou para o Copom Dizendo que tinha dois elementos Nós em diligência fizemos a captura De dois elementos O Luciano pegou o botijão E vendeu lá, chegou a vender Aí tem a história que roubaram as galinhas E pra fazer as galinhas foram atrás dos botijões Dos botijões, pra cozinhar Aí o terceiro foi atrás das panelas Das panelas pra poder comer Rapaz, e os outros foram roubar comércio Pra pegar cigarro e bebida Como é que pode, hein? Roubaram as galinhas, foram buscar os botijões Em um depósito, em seguida Esse senhor é vítima Esse aqui é trabalhador, né? Esse aqui é o senhor é trabalhador lá, né? Sou trabalhador Acordo às seis horas da manhã Trabalhando Até venho batalhando Pra esse rapaz pegar meu botijão, cara E tá fazendo esse tipo de serviço Eles arrombaram lá, foi? Rapaz, ele é assim Porque tem um pé de árvore lá perto Eles chegaram a subir no pé de árvore E usaram, utilizaram uma corda lá Que pegaram de um caminhão lá E entraram pra dentro E tava puxando os botijões com a corda Juvenal ou repórter E aí E aí E aí E aí E aí